Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, na verdade hoje não é uma história de terror. Eu tô aqui, eu tô no meio do nada galera, pra vocês terem noção, eu tô no meio do nada. E hoje eu recebi uma ligação daquele homem que eu encontrei lá na floresta do cativeiro. Naquele dia eu dei uma carona pra ele, ajudei ele e ele ficou com o meu número salvo. Eu acho que no telefone que ele tinha ligado. E ele me ligou hoje, ele me ligou e falou que precisava falar comigo, queria me encontrar. Eu até falei pra ele que ele poderia falar por telefone e tal, ele disse que precisava conversar comigo. Só que não tinha como, ele vinha até mim, que era pra mim se eu poderia encontrar ele. Ele me passou a localização, eu vim parar aqui no meio do nada. Ele entrou aqui no carro aqui agora e ele me pediu ajuda galera. Ele me pediu ajuda, ele me pediu serviço, pediu pra mim arrumar um serviço pra ele. Eu vou deixar o link aí da descrição galera, ficou um vídeo grande pra caramba. Vou deixar o link aí da descrição pra vocês assistirem. Fiquei com pena dele, mas é muito suspeito. E agora ele pediu pra mim ele na casa dele. Eu falei pra ele que ia fazer uma ligação e ele acabou de entrar lá na casa. Eu não vou desprevenir, eu vou com a minha arma, não sei se ele tá tentando fazer alguma, armar alguma coisa pra mim. Aqui não está no meio do nada. E vamos ver o que ele quer que eu veja na casa dele. Peço pra você deixar o like, se inscrever no canal e bora conhecer a casa desse cara. Bom galera, vamos lá na casa dele, vamos dar uma olhada, eu tô com a minha arma aqui, vamos ver o que ele quer. Olha aí pessoal, o que eu falei pra vocês, ó. Aqui na câmera fica escuro, mas de lá com a lanterna da prova é melhor. Tá sozinho? Tô. Pode entrar? Pode. Caraca, velho, você vive aqui? É. O que você queria que eu veja esse cara? Aí, ó, como é a situação aí, ó, acabar. Tem nada, tem que arrumar umas panelas pra cozinhar, cara. Você mora aqui, mano? É, né, mas é melhor do que tá por aí na rua, né? Claro, com certeza. Tá. Mas na rua é mais perigoso que aqui, né? Você que fez isso aqui? Pô, eu arrumei aí umas madeiras aí, carregando aí tudo nas costas aí, e vai agitando. Posso dar uma olhada aqui, como que é a sua casa, mano? Fica à vontade aí. E esse sofá que você conseguiu? Pô. Rapaz jogou ali, aí eu vi ali, aí fui buscar. Ah, você pegou? E essa cama aí? Essa cama, o rapaz ali que me deu ali. Aí ele disse que ia jogar fora, né? E não chove aqui dentro não, cara? Ah, mais um pouquinho, né? Mas é bastante frio, né? Frio aqui, demais. Frio é bastante aqui. É. E essa corda aí, por quê, mano? É, tem que arrumar uma rede aí. Uma rede aqui. Ah, tem rede aí? Tem. Ah, você dorme, você deita em rede também? Ah, é, né? Porque é meio perigoso, né? Esses dias, matei uma cobra ali. Ixi, tem cobra por aí, velho? É. Vem aí dos matos aí. Tem problema eu gravar aqui, não? Tem não, tem não. Fica à vontade aí. Ó, bom, não há parte aí que quem vê a sua situação aí talvez puder dar um serviço pra você, né, cara? Ah, é bom, né, velho? Fica agradecido, né? Caraca, velho. O que que é esse negócio preto aí, ó? É, acho que é coisa de... Foi o cara que fez essa casa pra você? Foi, me ajudou aí, me deu uma mãozinha aí. E aquele dia você não conseguiu pescar nada, não? Nada, cara, nada aí. Tinha uma pinga lá e acabei tomando e fiquei mais... Fiquei mais nervoso ainda, foi não ter encontrado a saída, né? E nem voltar pro caminho, né? Que dor, né, velho? Eu já tava desesperado aí. Se você não aparece lá e ajeitar um canto, ia dormir por lá mesmo, né? E bem cedo, eu acho que eu conseguia sair bem cedo. Você não tem nem uma geladeira, nada? Nada. Passa uma rodovia ali, né, mano? Caraca, velho. E entra a cobra aqui, então? Entra? Mas eu durmo na rede porque pode ser que entre aí e fica aí na cama, né? Você quer a panela sua? É. É, mas fica longe daqui, lá, hein, velho? Fica. E você foi de apê, mano? Foi. Saí cedo aí caminhando aí, né, mano? Acaba... Pra comer, acaba vai até o fim do mundo, né, cara? Quando dá certo, dá. Quando não dá... Caraca, velho. E como que você carrega seu celular? Ah, de manhã, o... Às vezes eu vou ali na casa do rapaz, outra caminhada aí, descendo aí. Eu peço pra ele carregar lá, às vezes ele não tá em casa. Fica sincero lá. Essa lanterna também ele carrega lá. Hum. Rapaz, gente boa, né? Mas também quando a gente precisa, eu ajudo ele aí. Mas só de dar... Ceder um pedacinho de terra aqui pro cara, fazer um... Um barraquinho aqui pro cara, já é de bom agrado, né? Sim. Você veio lá do outro estado? Foi. Você jantou hoje, velho? Meu pai tinha aí... Um pão aí, eu comi aí, mas... Eu tô com fome, porque ele já ia dormir, né? Aí a água ali tem um cano ali... É só... O cara ensinou ali, é só coisar lá e pegar água, toma um banho lá. Você toma banho ali? É. Aqui não tem energia, né? Tem não. Tem umas velas aqui, mas já acabou. Nossa, mano. Lugar, hein, velho? Às vezes eu acendo uma fogueirinha ali, do lado de fora. Aí quando eu entro pra dentro, eu apago pra ver. Às vezes tá ventando muito, né? E como tem arredor aí, é cheio de mata aí, pode ser que pegue fogo. Ah, sim. É perigoso, pega fogo, né? E aqui é fruto pra caramba, hein? É. Caraca. E onde você guarda a comida? Ah, comida, cara. Quando tem, a gente pendura aí, amarra no canto aí, botando um prego. Mas quando não tem, não tem como guardar, né? Quando tem, porque assim, você fica sem comer também, velho? Fica, né? E a pessoa de pé não vai muito pra longe. Quando tem um tempo de lavoura, né? Que tem milha aí na beira das estradas aí. O cabelo menos é um sintético, como uma coisa, como outra, né, cara? Mas quando não tem, o cara fazer o que, né? Fecha essa porta aí pra ver como que é, cara. Aqui na escola, hein? Nossa, e venta pra caramba aqui, velho. Ó, e entra venta ali na sua cabeça ali, velho? Entra aqui, velho. E com a janela aqui, ó, que é pra entrar quando tá fazendo cascador. É, aí nós... Pô, escuta um barulho que não tem cobra aí embaixo, não, velho. Às vezes, né, tem... E essas ferramentas aí? Planta aí umas mandiocazinhas, feijãozinhas. Você planta aí? É. Isso aqui é sal? É. Às vezes, lá da mata, eu tava com ele. Pra pegar sal de peixe, né, lá. Acendi um fogo, tava com fósforo. Aquele dia você falou que você tinha família, achei que você morava numa casa assim, com... Aí, às vezes, a gente tem que mentir pra agradar, né? Às vezes, perguntam se a pessoa tá bem, né? A gente diz que tá, né? Entendi. Aí é complicado. Se dizer que não tá aí, tanto sofre a gente como eles lá, né? Uhum. E como que é o seu nome verdadeiro mesmo, é? Henrique mesmo? É. Entendi. Nem roupa direito você tem, assim? Não tem nada. Você guarda na bolsa? É. Fica aí na bolsa aí, às vezes suja aí umas aí, a gente passa água, porque às vezes não tem sabão, só passa uma água e pronto, bota no sol aí, seca aí. Cara, e faz quanto tempo você tá nessa vida assim, mano? Rapaz, já fazia aí uns quatro meses, ó. Quatro meses? Você veio de lá, faz isso aí? É. Ou você já tava mais tempo aqui? Não, tava... Eu vim de lá, passei um mês, mas na casa dos outros fica chato, o rapaz já trabalha, o caba se desempregado, já começa a falar, em vez de sair pra ajudar, o caba não ajuda. Sim. Aí é chato, né, cara? Entendi. É, mas não é fácil não, né, velho? É, não. Galera, é o seguinte, a gente tava conversando aqui, tava conversando com o Henrique, tava batendo um papo aqui, até sentei na cama dele aqui, não tem problema não, né, velho? É, não. Ele tava batendo um papo aqui, cara, ele contou algumas coisas da vida dele aí, que ele pediu pra não colocar no vídeo. É... Umas coisas aí bem pesadas, né, Henrique? Um negócio aí, complicada. É. E ele tava contando a história dele aqui, pra mim, certinho. É... Pelo que ele falou, ele tá passando dificuldade mesmo aqui na... Só de olhar, né, velho? Dá pra ver a situação que você tá morando aqui, Henrique. É... Não é fácil. Sinceramente, eu achei que você tinha me ligado, cara. Que não eu tinha te falado lá. É... Que você ia querer arrumar alguma confusão por causa do vídeo, cara. Porque apareceu o seu rosto. Geralmente, eu não... Não mostro, sabe? Mas como foi um negócio, velho, muito estranho aquele dia, e pela minha segurança, velho... Eu vou avisando. Falar, tô gravando um vídeo aqui, tô atrás de uma casa. Eu vou filmar. Aí, você não falou nada. Talvez você falasse, não é pra me filmar. Eu tinha borrado o rosto, né? Mas como não falou nada. E... Aí ele me ligou hoje. Achei estranho. E ele queria que eu conhecesse a casa dele aqui, a situação que ele tá passando aqui, galera. Eu tava me explicando que ele queria que eu viesse aqui pra conhecer a situação dele. Pra ver se eu conseguia alguma ajuda pra ele, algum... Um serviço, alguma ajuda de alguma coisa. Até... Hoje você comeu só um ponto, você falou, né, cara? Falou. Não, não é fácil, não. Eu vou te dar uma mão no que eu puder, hein, Henrique? É, que nem eu falei pra você. Serviço, cara. Eu vou ligar durante a semana, vou tentar conversar com algumas pessoas aí. É... Hoje já é tarde. Vou ver se nós conseguimos alguma coisa pra você comer, não sei, cara. Talvez ir... Na cidade mais próxima aí. Ver se consegue alguma coisa pra você comer hoje aí, não sei. Ou... E... Eu trago alguma coisa aí, velho. Você consegue fazer comida aqui, né? Consegue. E aí... A gente vai juntar aí uma armadeirinha que tem por ali. Faz um fogão aí de lenha aí. Cozinha, né? Nem fogão você tem aqui. Tem, né? Entendeu, cara? Bom, trago alguma... Algumas coisas aí, de suprimento aí, de comida, arroz. Não sei se eu consegui... Macarrão, feijão, uma mistura aí pra você. Um leite. Pão. Que te ajude aí. Até você conseguir aí, cara. É... Um serviço, ou a gente... Conseguir com algum amigo da gente. Um serviço pra você. É bom, né, cara? Fica agradecido, né? E o caba tem que manter a fé, né? Hoje em dia o caba tem que ter fé, né? É, cara. Na verdade, a vida da gente, a gente... Você acredita em Deus? Acredito. Tem que ter fé em Deus, cara. Deus, na verdade. É, eu acho que Deus coloca algumas vezes situação assim na vida da pessoa, pra pessoa ficar mais forte, cara. Mas nunca pode se abalar. Tem gente que se abala aí, cara. É... Tenha fé que Deus vai tirar você dessa, mano. Vamos ver aí se a gente consegue ajudar você. É, né, cara? Por isso que o caba tem que ter fé em Deus. Porque tem muitos que entram em desespero. E acaba, né, se matando. Na hora que eu vi sua casa aqui, que eu vi essa corda aqui, mano. Tem um laço aí, mano. Eu pensei que é besteira, velho. Ah, caramba. É coisa que nunca passou na minha mente, não. Tirar a minha própria vida, né, cara? Com mais dificuldade que esteja a vida, né? O cara tem que ter esperança. Que sempre aparece alguma pessoa pra ajudar, né? É, cara, eu, na verdade, eu não posso te prometer nada. Porque eu falei pra você, não posso te prometer nada, cara. Eu falei, vamos... Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, cara. Mas... Alguma coisa aí pra te ajudando aí até... Melhorar a sua vida aí. Conseguir um serviço, alguma coisa aí. Sua intenção é sair daqui também, né? Você tava falando, né, cara? Arrumar um serviço, conseguir arrumar casa, sair daqui, né, cara? Ah, o pessoal fica mais com segurança, né? E pra perto mais de vizinhança aqui. De tantas coisas, eu acabo... Até também não tenho que botar muita coisa aqui, que o espaço é curto, né? Mas nunca vi nenhum vândalo aqui, não, cara? Não, né? Por aí, o meu medo mais também é esse, né? Acabar arrumar umas coisas e deixar aqui sair. Não tem chave, não tem nada. A gente improvisa aí uma fechadura. Às vezes o cara sai, o acabo vem, né? Pra fazer a maldade, que tem gente mal no mundo, né? Ah, tem, né, cara? Aí chega, pode até botar fogo mesmo, né? Como é de madeira aqui, aí... Já viu. Aí pra fazer esse daqui de novo é mais trabalho ainda. Pode ser que o homem não queira deixar mais, né? A pessoa morar aqui. Entendi. E esse homem, ele não consegue um serviço simples seco, cara? Cara, ele também tá batalhando aí, né? Se ele... Tá difícil também, né? Se ele arrumar aí, mas tá difícil. E aqui no sítio, ele não consegue dar emprego pra você? Ah, porque é coisa pouca, né? Não tem como ele... Coisar só de vez em quando ele me chama ali, né? Pra me dar uma mão a ele, a cabalhura. Entendi. É, Henrique. Vamos ver o que que nós faz aí, cara? Tiro que agora já é tarde, cara. Não vai conseguir o quê pra você também comer, cara? Ah, é que eu tava falando, né? Eu pensei que você não ia vir, aí eu... E um pouquinho aí já ia me deixar, né? Porque aí só vencer. Acabar dorme, passa fome. E é isso, cara. É duro. Caramba, cara. Se você tivesse falado pra mim no telefone, cara, eu tinha trazido alguma coisa pra você, velho. Bom, galera. É... Vou conversar com ele aqui. Ver o que que... O que que dá pra gente fazer aí. Se tem algum local aqui mais próximo aqui que dá pra comprar alguma coisa pra ele comer hoje. E... Vou ver o que que eu faço aí, galera. Bom, pessoal. É... O Henrique tava vendo aqui, cara. Uma hora dessas não vai conseguir nada, né, Henrique? Rapaz, é, né? Meio longe também, né? Você acha que você ganha até amanhã aí pra ele trazer alguma coisa pra você, cara? Ah, cara. Um dia mais ou menos. Pra você comer um pão, pelo menos, hoje, né? Comi. É, na verdade, cara. Se você tivesse falado pra mim... É que é duro falar essas coisas no telefone, cara. Eu entendo do seu lado aí. Mas se tivesse falado alguma coisa aí, cara, talvez eu teria trazido, cara, pra você alguma coisa, entendeu? Mas durou que uma hora dessa, cara. É difícil, cara. E é longe pra caramba aqui de cidade. Ah, é longe. Às vezes a gente tem um trocado aí, que é o número do lanche aí, mas o pessoal não quer entregar, né? Quero que fica longe. Não entrega? Entrega não, fica distante. Aí como que você faz? Ah, muitas vezes eu peço quando o rapaz vai pra rua, né? Vem meio... Umas nove horas, dez horas, às vezes ele vem, aí ele traz. Mas é duro. Uma hora, dez horas, mas já tá fechado os lanches. Mas aí, às vezes ele compra, faz o pedido, compra e sai pra outro canto, mas já pegou o lanche, né? Uhum. Ah, eu posso deixar uns troquinhos aí pra você, se você conseguir alguma coisa aí, cara. Aí você compra alguma coisa aí pra você e, que nem eu falei pra você, amanhã alguma coisa, eu venho aí, trago alguma coisa pra você. Amanhã eu vou ver se falo com alguns amigos meus aí. Vê se a gente consegue dar alguma mão pra você aí, não sei. Talvez algum amigo consiga algum serviço pra você, alguma coisa assim, sabe? Beleza? Beleza, cara. E eu fico muito agradecido, né? E a recompensa vem de Deus, né? Deus abençoe aí. Sim. Muita paz aí e saúde na sua vida aqui. Tanto só eu, como outras pessoas aí, você também pode ajudar, né, cara? Se estiver nessa situação. Cara, na verdade, na verdade, cara, assim... É difícil, sabe, a gente tá ajudando as pessoas. Eu não tenho condição, cara, assim. Eu não tenho condição, dinheiro, de ficar ajudando, sabe? Mas... Vamos ver o que a gente consegue fazer aí pra te dar uma mão. Beleza? Beleza, fechou. Tenha fé em Deus aí, vai dar tudo certo, cara. Ah, o caba tem hoje em dia que tem fé em Deus, né? Por mais que seja difícil a vida, o caba tem que se apegar com Deus. É, se apega com Deus aí, vai dar tudo certo, cara. Beleza? Se Deus quiser, eu ainda consegui fazer um vídeo aí mostrando que você mudou de vida, mano. Fé em Deus. Fé em Deus. Vou nessa aí, mano. Caminhada é longe ainda pra mim. E... Você tem meu número, cara. Você tem meu número, qualquer coisa você pode me ligar. Beleza? Qualquer coisa você pode me ligar, se tem meu número aí. Qualquer coisa você pode me ligar. Vou pegar ali no carro ali, tem uns trocos ali. E vou deixar aí com você. Agradecer. Vou lá no carro. Vou nessa aí, mano. Vou pagar algumas coisas aí. Dá pra mim comer. Tá. Qualquer coisa você me diga aí. Vamos ver se a gente consegue aí alguma coisa aí pra você. Fechou? Fechou. Ficou agradecido, né, cara? Tudo tá na mão de Deus, né? Falou, mano. Obrigado aí. Tenha uma boa noite aí. Pra você também. Falou. Só dá uma olhadinha aqui. Falou, filhão. Galera. Vamos ali no carro ali. Não tô conseguindo nem olhar aqui, cara. Vamos lá pro carro, ó. Pessoal, é o seguinte. Já saí lá do local. Fiquei muito, muito triste com a situação daquele cara, velho. Na verdade, eu vim com outra intenção, achando que o cara ia querer arrumar alguma confusão comigo por causa do vídeo, cara. Eu tava com a cabeça outra coisa, achando que ele ia querer arrumar, discutir comigo por causa do vídeo, porque ia aparecer o rosto dele. Porque no dia, galera, eu passei o canal pra ele. Na hora que deixou lá, eu falei, ó, meu canal é o Thiago Fraquão. Depois vai lá, dá uma olhada, se inscreve. Faço investigação sobrenatural. Ele deve ter visto, eu imaginei que ele devia ter visto o vídeo, apareceu o rosto dele e ia querer arrumar alguma encrenca comigo, pedindo pra tirar. E eu não ia tirar, cara. Não ia tirar. Mas, infelizmente, a situação é outra. Não é uma situação fácil, pelo que ele tá passando, cara. Na hora que eu vi aquela casa dele, cara. Meu Deus do céu, velho. Que dó, mano. Que dó, velho. O cara no chão, cara, não tem banheiro. A cama do cara ali, ele falou que entra cobra dentro da casa dele. Tem que dormir na rede. As coisas que ele ganhou. Ele tinha comido apenas um pão, cara. Não tem o que fazer, galera. Pra mim, não tem como eu buscar alguma coisa pra ele muito longe, cara. Não tem como, cara. Não tem como eu levar ele, depois trazer, cara. Não dava, galera. Não dava. Não tinha essa possibilidade. O que eu pude fazer é deixar uns troquinhos ali pra ele comprar alguma coisa amanhã pra ele. Não sei. Realmente, a situação dele não tá fácil. Ele me pediu pra ver se eu consegui algum emprego pra ele com algum amigo, alguma coisa. Cara, ele me pegou de surpresa nisso aí. Eu vou fazer alguma ligação amanhã com alguns amigos, alguma coisa. Ver se alguém tá precisando de... Tem alguém pra trabalhar, né, cara. Não sei se o cara é bom de serviço, se ele... Como que ele trabalha. Mas... Vamos ver aí o que a gente pode ajudar ele, hein. É isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Acho que ficou longo demais esse vídeo aí. No vídeo não tem nem metade do tempo que eu fiquei no local. A gente ficou batendo mó papão. Batendo mó papo lá, né. Contando a história da vida dele, cara. Deu dó, mano. Deu dó pra caramba. Mas é isso aí. Tem muita coisa que eu não posso nem falar em vídeo que ele me falou. Pediu pra não falar. Mas a vida dele não tá fácil, não. Mas é isso aí, galera. Vou rezar por ele. Vamos lutar pra... Pra dar certo aí. Se você gostou, galera, desse vídeo aí, deixa o like. Reza por ele também, se você ficou com dó da situação dele. Que eu fiquei com muita dó mesmo. Se você ficou com dó, reza aí por ele também. E é isso aí, galera. Vou encerrar por aqui. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui! Tchau, tchau, tchau.